Vamos para a praia, vamos para a praia Uhul, chegou o dia Olha só, já está a mochila aqui dele, a cueca A cueca é açúcar A açúcar é açúcar Já estamos tudo preparados aqui já, gente Tudo preparado, vamos fechar aqui Ele está mais feliz do que eu Gente, olha isso, olha o mal Olha aquele açúcar do mal Olha isso, gente E essa daqui é a minha mala, minhas cirolas, minhas cuecas E aqui, olha, os brinquedinhos que eu comprei lá Para nós usarmos na praia, então isso aqui tudo Botar para ali logo, né? Para nós guardar Ele é engraçado, quem é que leva a boia para... A gente tem vergonha, tem vergonha Vamos comer o doceno com essa boia Olha aqui o negócio Vem, vamos esconder para ninguém ver Para não ter ninguém de... Não, vamos usar sim, porque vocês não vão impedir meu sonho Eu tenho um sonho e uma boia E é isso, né? Então é isso, mano, está tudo aqui Vou arrumar na bolsa agora , não tem barriga Ai, você vai comer uma ponte na praia Mano, você perdeu todo Mano, você perdeu todo Mano, você perdeu todo Mano, você perdeu muito de madrugada Então a gente não viu a praia de perto A gente viu de longe, só as ondas bem de longe Sim, mano, muito longe. Nós estávamos no carro na hora. Sim, sim. E aqui, mano, eu vou dar um zoom pra vocês aqui, olha. Vai lá, mano. Nós está aqui e a praia tá... Mano, e a gente está muito, muito feliz e muito empolgada pra ir logo pra lá. E eu já vou arrumar as coisas aqui. Antes de eu ir pra lá, eu vou mostrar pra vocês um pouco... Eu estou acreditando. Eu estou acreditando a parte da felicidade. Sim, velho. Respira, Deus. Acho que eu pari um pouco. Acho que eu caguei nas calças. Mano, antes de... Não, na descida que nós já está indo pra lá, eu vou mostrar pra vocês a piscininha. Vamos fazer um tour pela piscina. Vamos fazer o tour pelo hotel, vamos pedir uma e vamos para a Praia de Ponta Negra. Sim, mano. Que é a mais famosa aqui de Natal. Sim, a gente quer que seja lá, mano, porque a gente quer que a nossa primeira vez, nosso primeiro contato com a praia seja lá. A gente pisando assim, ó. Pisando pela primeira vez. Pisa, Jane. Não é pisando? A gente pisando na praia... Ih, tem morador aí quase. A gente pisando na praia pela primeira vez, tem que ser na Ponta Negra, pra quando a gente vem em algum lugar assim, a Ponta Negra, a gente vai dizer, ah, foi lá pela primeira vez que a gente pisou. Gente, a Ponta Negra, o Morro do Careca, eles são muito conhecidos. Todo mundo tinha foto lá, então a gente quer que seja lá, entendeu? Sim, mano. Aqui também tem a praia, bem que de frente do hotel, mas a gente vai pedir o Uber e vai pra Ponta Negra. Passar o dia todo lá. Porque a gente quer que a nossa primeira vez na praia seja muito incrível e muito único, né, mano? A gente tá hospedado na praia dos artistas. É um pouco... É uns minutinhos. Longe de lá. É. Então a gente vai ter que chamar o Uber. Então é isso, mano. Vou arrumar o trem aqui e vamos embora. Partiu! E outra coisa, mano. O notebook que eu comprei, velho, tá me servindo muito. Olha aqui, ó. Ele é massa, mano. Além de eu fazer toda a edição que eu quero, né, eu edito rapidinho aqui. Faço capa. Olha aqui, as capazinhas. Olha que legal! Já fiz tudo certinho, mano. Então, tipo, dá pra fazer tudo aqui no lugar que a gente for, né? É. Qualquer canto do mundo, no lugar que a gente for, dá pra fazer edição. Dá pra fazer o notebook. Sim. E ainda tem mais uma coisa, ainda tem um GTAzinho aqui que a gente pode jogar também, pra se distrair o GTA V, porque de vez quando a gente joga, né? Então é isso, mano. Agora vamos se arrumar. Vou arrumar logo as coisas aqui, velho. Mano, tá aqui tudo arrumadinho. Aí vamos levar o óculos da Jane também. O forne dela, né? Vou pegar minhas coisas, né? Vamos levar as coisas tudo aqui dentro dessa bolsa, pra evitar muito frio. O mais importante, o mais importante. O que? Protetor solar, isso. Isso aqui pro cabelo, porque a água é salgada, então meu cabelo vai detonar. É bom levar esse outro tripé também, né? Olha que a gente pode usar os dois, né? Então tá aqui. Eu vou vestir logo esse biquinho aqui, ó. Vai vestir esse? Shortinha. É isso. Eu já tô com a minha sunga, mano. Tô com a sunga já. E esse aqui também, porque eu vou ficar com um lá na praia. Isso aqui e isso aqui. Isso. Vai ficar perfeito, velho. Vai faltar só um pano de praia. Vai faltar só um pano de praia. Vai faltar só um pano de praia. Vai tirar a pessoa que eu dei pra praia. Então não tem tanto isso aqui, mas valeu, mano. Na verdade, aqui tá mil, velho. Então é isso. Vou guardar tudo isso aqui na bolsa. Hora de passar o CC, né? Pra matar o gambá do Suvá. Tá fedendo aí? Passa um pouquinho no meu. Passa um pouquinho no meu. Pronto. Pra matar o gambá. Que é isso, né, mano? Ô, também. Pronto. Vamos cheiroso pra praia, né? Ah, bom. E vamos partindo. Vou deixar tudo organizadinho, né? Arrumadinho. Pra as camareiras vão reclamar, né? Olha que as camareiras xingando. Mano, esse daqui é um cartãozinho que nós usamos pra poder entrar. Aí aqui, ó. Abre aqui. Aí como nós sai aqui, olha. Tem tipo uma maquinazinha de cartão do dinheiro que flip. Aí tu coloca e fica verde. Eu vou mostrar pra vocês. Aí nós coloca e fica verde e entra, mano. Então é bem básico. É bem top. Eu nunca tinha visto esse tipo de fechadura. Tá trancada. Aí tu coloca vral. Fica verde. Fica verde e já pode entrar, ó. Ué. Oxe, não ficou não. Não, mãe. É pra baixo. Vê se ficou verde. Ah, deve ser assim, então, né? Aí foi. Foi? Vai de novo e trancou, vai. Trancou? Vai. Meu Deus do céu. Verde. Tem que tirar, vai. Tem que tirar bem na hora que aparecer o verde. Não gostei. Calma, calma. Vai. É isso. Fica verde e abre. Bem prático, mano. Bem prático. Essa aqui é a visão, mano. É a visão de nós indo pra lá. Pra vocês terem uma ideiazinha. Essa escadinha aqui é a que vai direto lá pra piscina. A palha da piscina. Onde a gente vai mostrar pra vocês tudinho. E, véi, é só o começo, né, mano? Essa piscina aí. Eu tava falando com a Jane que a gente vai curtir lá no balneário. Quando nós voltar, a gente vai dar um tibu aí na piscina. Pra tirar o sal do corpo, né? Porque a gente vai ficar lá. Olha só, mano. Como que é aqui, olha. O hotelzinho aqui nós fizemos. Que é muito top, mano. As escadinhas aqui pra subir. Olha só, véi. Muito top aqui, né? Muito chique, né? Top. Olha só, mano. Tem essa ribim sériezinha aqui, ó. E olha lá, mano. A visão lá da paia. Mano, que sensação, véi. É muito gratificante a gente tá aqui no aniversário da gang, né? Minha princesa. E o trem, né? Com essa vista incrível lá, tá vendo? É muito incrível aqui, ó. Agora a gente tá indo lá pra... Vamos pedir logo Uber, né? É, pedir Uber. Então vamos chamar logo Uber. E enquanto o Uber vem, mano, vamos ver como é que tá essa água aqui. Vamos botar o pezinho aqui. Nossa, mano. Muito top, velho. Água bem... Bem quentinha a água, velho. Bem quentinha. Quentinha. Ai, ai. O que foi? Tá quentinho? Tá quente, mano. Tá pra fritar um ovo aqui, assim. Tá bem mordinho, véi. Pois é? Bem mordinho. Tá bem tipo de bom. Piscininha. Direita autoral básica. Então, mano, um minutinho, o Uber já tá chegando, afirmando a gente vai ser novo pra lá, né? Então vamos descer logo lá pra baixo. Vamos lá de papai. Olha aí, mano. Só partiu agora. Ó, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Chegamos aqui, mano. Ele deixou a gente no pé do Morro Careca. Vem, chegamos, mano, no Morro do Careca, velho. Olha o Morro do Careca ali, mano. Uma da dica, mano, que ele passou pra nós. Pra nós não pensar que é de boa ir lá pro fundão do mar. Porque ele falou que é bem perigoso, velho. Ele falou também que é pra gente tirar bastante foto, gravar bastante vídeo e guardar as lembranças. Ele não virar lembrança, né? É verdade. Porque ele ficou muito lá pro fundo. Ele falou que tem muita gente que morre afogada, né? Mano, e o cara veio aqui falar com nós porque nós esqueceu isso lá no Uber. Olha lá. Ele tá indo embora lá. Olha o de vermelho lá. Que massa. Que gente boa, mano, cara. E agora nós vamos passar o protetor solar, né? Pra nós não torrar no sol quente, né? Ah, muito quente. Muito quente. Vamos passar o protetor solar pra nós ver a nossa primeira experiência na praia. Alguns momentos depois. Passando o protetor solar pra nós entrar pela primeira vez na praia. Eita! E agora é a nossa primeira reação. Mano, eu vou gravar a reação da Ganha e ela gravar a minha. A gente só viu que de longe. A gente não foi lá ainda. A gente vai ver agora depois. Agora que a gente vai. Vamos lá. Aí eu vou gravar no seu lado ali e ele vai gravar o meu. Isso. Gente, lá vai ele. Agora minha vez. Pela primeira vez. Mas primeiro eu quero... Eu já dei meu mergulho, foi a primeira. Eu quero logo provar o gosto da água. É salgado, velho. Muito salgado. Olha lá. Mano, é muito salgado. Muito salgado, velho. Como é que pode? Quem foi que joga o sol aqui nesse mar? Eu tô jogando aqui dentro pra ver o poder da mão. Já tá salgado. Pode ser, velho. Olha isso. Olha a onda. Olha a onda, mano. Lá vai ele. Nossa, velho. Gente, que tudo. Olha o arco porque é muito salto. Vai, vai. Lá que foi. Ele foi uma delícia. Olha a onda. Mano, é incrível, velho. É incrível. É incrível demais. Só é muito salgado, mano. Eu fui dar um mergulho de boca na água. Tá me dando sede porque é muito salgado, mano. É isso, mano. Olha lá, mano. Tô sonhando o Morro do Careca. Todo mundo fala. Tem várias fotos. Olha lá, velho. Fico mais lindo, mano. Olha isso. Que lindo, cara. Mano, o que acontece? Nós brincou, se divertiu muito. Pegou muito sal no olho, na cara, na boca. Enfim, mano. A gente tá querendo ir lá pro meio das pedras pra nós testar os brinquedinhos que eu comprei, né? Olha aí, mano. O pessoal aqui, ó. Só curtinho da areiazinha. Só de boa. Mano, que topo. Que sensação. Parece um paraíso, velho. Olha essa água infinita aí, mano. Olha essa água infinita que não tem fim, velho. E olha de perto aí, mano. Morro do Careca, velho. Esse é o Morro do Careca. Caraca, que lindo, velho. Que lindo. É, Morro do Calvo, né? Na verdade. Porque o Meia Careca lá tem cabelo, mas é o Calvão. É o Calvão de criança. Olha aí, mano. Essas pedrinhas aí, velho. Estou dando pra vocês verem tudo. Porque aqui não estão conseguindo chegar nada por causa do som, mano. Mas olha. Parece alguém que nunca viu praia. Assim, eu sou essa pessoa que nunca viu praia, mano. Sou o bestão mesmo. Porque, velho, que coisa linda, mano. Sobre as pedras, mano, que eu tava falando pra vocês. Olha, um monte de conchinha, mano. Um monte de conchinha. Que forma as pedras. Já viu isso? Já tinha visto isso? Um monte de concha, mano. Né? Muito lindo, velho. Deus é perfeito. E é aqui que a gente vai fazer o teste, mano. Olha essa vista, os prédiozão lá de fundo. Aqui tá bem de boa, bem deserto. Vamos passar essa vergonha, né? Com a boia. Vamos agora encher aqui a boia. Tentar, né? Aqui bem no cantinho. É, vamos tentar encher. Nós somos os únicos? Somos. Tá tudo bem. Não tem nem criança aqui usando isso. Vamos passar essa vergonha? Vamos. Um bombinho ainda na praia. Um bombinho, né? Depois que eu enchi quase tudo, eu vim finalizar aqui, ó. Só pra fazer a migué, né, Ginny? Só pra dizer que foi. Que ajudou. Só pra dizer que ajudou. E agora a gente tá procurando a cortinha. Achou. Mudança de plano. Vamos usar logo tudo. A boia, o óculos e o protetor do celular quando uma olhada. Pra nós tentar filmar logo tudo. Então, vamos se tacar no mar e filmar tudo. Agora, mano, vamos colocar o celular dela aqui dentro, né? Nesse protetor aqui de água. Pra ela tentar filmar debaixo d'água, né? Não sei se ela vai conseguir. Agora ela vai colocar o óculos, né? Pra testar lá. Bora ver se ela vai conseguir. Como... Eu acho que tu nem vai precisar disso aqui. Tu não vai pro fundo, Ginny. Isso aqui, mano, nem vai precisar. Porque como ela não vai pro fundo, aí é mais de boa. Isso aqui eu vou deixar guardado aqui dentro. Aí pronto. Ah, é só isso aqui agora. Não, mano. Leva a boia na mão. Meu Deus, que vergonha é essa? Prontinho, mano. Agora ela vai lá. Vou gravar daqui. Tá gravando aí, Ginny? Uhuuu. Vamos pra lá, mano. Senta aqui, senta aqui em cima que eu vou te empurrando. Tem uma pedra bem... É? Tá cheio de pedra. Tá cheio de pedra? Tá cheio de pedra aqui. Meu Deus, tá muito, muita pedra. Mano, pra não ficar muito perigosa, ela vai logo só com o óculos e o celular. Aí, Ginny. Eu acho que aí dá. Deixa filmar um pouquinho lá de baixo. E lá vai ela. Uhuuu. Que merda, hein? Agora a Ginny tá testando a boia. E aí a boia? Suave? Deita, deita, deita. Deita na boia. Só de boa. A boia deu certo, mano. Tá só de boa. Tá na praia. Tá na praia, mãe. Uhuuu. Ela é de boa. Agora é minha vez de tentar filmar debaixo d'água. Não sei se eu vou conseguir. Na praia. A experiência, tudo pela ciência. E lá vai o índio. E baixo de buuuu. Não vai dar não. O que acontece, mano? A Ginny deu a ideia de nós tentar fazer essa gravação do óculos e o celular lá na piscina. No hotel. É. Quando a gente voltar, a gente finaliza lá na piscina, testando pra vocês. Vou ver aqui. Não tá com água, não tem já. Uma empresa, não tem já. Mas agora eu vou testar a boia, né? A boia. Pelo menos a boia vai dar certo. A boia. A boia. Vai lá. Não vai muito pro fundo. Aí é muito a onda. Indo doido. Olha aqui. Eu não posso ir pra lá porque minha nossa bolsa tá aqui. Tem que ficar olhando a bolsa, né? Senão... Olha a onda! Eu não estou suportando mais. Olha o rolê desenchendo a boia. Desenchendo não. É. Esvaziando a boia. Passa essa vergonha no débito aí. Deixa o like, pelo amor de Deus, gente. Que a vergonha apenas passa. Deixa o like pra ajudar a gente. Mandou o que eu vou pedir pra passar vergonha, viu? Pois é. Mano, eu tava secando essa boia aqui e me veio um pensamento. Ixi! Pensamento. Pensamento que tipo assim, dá super pra sobreviver aqui nesse mar, né? Tipo... A água já é salgada, mano. É só jogar os negócios dentro. Peixe. Peixe. O que mais? Dá pra fazer essa secando. Aí é índio, menino. É índio. Olha a cara de índio. O que mais que dá pra fazer, gente? É... Não sei. O peixe. O peixe da água salgada dele já é salgado? Já é só fritar e comer, será? Comente aí se é ou não. Porque já é ser, amor, né? Nem é precisar salgar o peixe. Vamos lá, mano. Sobre a experiência. Não deu certo com o óculos e nem com o celular. Porque a água é barrenta, muita areia, muita onda. Não deu certo. Mas vocês viram a boia, mano? Que doido. Eu me joguei, me taquei no mar e a boia me levou. E o mar me atropelou. E veio a correnteza, me atropelou com a boia. Eu deu uma... Nossa, foi muito doido, não foi, gente? Foi muito louco. Eu gostei. Foi muito louco, bebê. Só falta a gente aprender a surfar. Vamos virar surfista? Anima? Toca aí, então. Pega 10. Pega 10. Vamos virar surfista. Pega 10. Pega 10. Não sei. Aí a Jenny veio pensando que dava pra atravessar por aqui, né? O atalho. Olha o atalho aí, olha. Um monte de pedra. É o trabalho do preguiçoso, mano. O preguiçoso que aí pelo mais curto se lasca. Mano, a gente foi voltar de lá e se cortou todinho. Meu pé tá todo cortado olhadinho. Ih, rapaz. Todo cortado, mano. Todo cortado. Por causa das conchas, mano. Queimou de pedra. Chegou a bichinha, tá chorando aqui, velho. Meu pé tá doendo foi caralho também. Saímos de lá, mano. Eu cortei meu pé na hora que foi sair. A Jenny também. Ela até chorou, mano. Ficou chorando. Eu me rasguei todinho. Eu me rasguei todinho. Todinho. Ela tá até tristinha. Não tá querendo mais, tipo, curtir nada. Também, mano. Pé rasgado e sal fazendo o corte doer, né? Agora a gente vai procurar uma farmácia pra ver se consegue alguma coisa e depois comer. Se não melhorar, a gente vai embora, né, mano? Mas vamos ver. Vamos ver. E é com essa imagem aí, mano, da maré cheia que a gente vai se despedindo aqui do Morro do Careca. Porque, velho, aquele trem do nosso pé que feriu lá, mano, felizmente não deu mais pra gente aproveitar nada. A Jenny ficou com o pézinho dela todo... Pézinho não, né? Pézão. É o pézão já. Ela tentou colocar até bandeja aqui, mano, ó. Pra tentar entrar na água. Só que aí, velho, doeu do mesmo jeito. Não foi, Jenny? Aqui, ó. Doeu do mesmo jeito. O meu também, aqui embaixo, também tá ferido. Então, é isso, velho. Por hoje, é isso que temos. Ela tentou tirar umas fontinhas aqui. A gente tentou descer. Não deu certo também que entrou água e doeu o pé. É isso, mano. Não deu pra gente aproveitar muito mais, né? Mas a gente aproveitou bastante no começo. Mas é isso. E é assim que a gente vai finalizando o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham curtido essa primeira vez na praia com a gente, né? Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Deixa o like, se inscreve e dê... Dê e dê. Eu falava, dê e dê diante dos vídeos. A gente tá só na praia, não tem... Mas é isso, mano. Não tem coisa que não gostar, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.